Oi pessoal, estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, agradecendo os seus comentários. Ao final é sempre bom ouvir os seus comentários, porque eles nos inspiram a fazer cada vez melhor. E saber também o feedback, se o que a gente está passando está sendo importante para você. Temos então mais uma Sacada Quântica especial de hoje. Ainda vivemos numa cultura de resistência e reclamação. Quanto mais resistimos e reclamamos, mais fortalecemos aquilo que queremos combater. Perceba que o seu cérebro não entende que você está querendo dizer não. Pois ao resistir, sua vibração é a mesma daquilo que você combate. Desconecte-se. Mude a frequência para não se transformar naquilo que você nega. Olha, isso é fantástico, viu? Observe bem. Se você der uma olhada na sua vida, veja aquelas coisas que você sempre resistiu. Você sempre disse não, você sempre se queixou. É muito provável que essas coisas persistam na sua vida. Deu para perceber? Faça um examezinho e observe. Tudo aquilo que você está resistindo, que você está dizendo não, o que acontece? O seu cérebro não entende a palavra não. Então, se você diz simplesmente, olha, não quero nem pensar naquela pessoa, já está pensando. Não quero nem falar sobre não sei o quê. Já está falando, já está conectado, conectado automaticamente. No momento que você disse não quero fazer aquilo, você já conectou-se àquilo. E aí aquela preocupação, aquele estado vibracional que você está querendo se afastar dele, ele se incorpora a você. Percebe? Então, a primeira coisa é exatamente você ter clareza disso. E aquilo que você não quer que persista na sua vida, desconecte-se completamente. Não fale, não pense, não comente, não lê sobre isso. Porque senão você vai estar exatamente fortalecendo aquilo que você quer se ver longe. E o que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais você reclama, quanto mais você resiste, mais você atrai para ser mais daquilo que você gostaria de se distanciar. Então, faça um exame rápido na sua vida e perceba. E aí, mude o padrão. Mude o padrão. Pare de reclamar, saia da frequência, pare de falar daquela pessoa que você não gosta. Porque toda vez que você fala dela, você se conectou a ela. Toda vez que você critica algo, você se conectou àquilo que você critica. É simples, mas isso está muito encrustado na nossa cultura. E por isso que as pessoas repetem, repetem, repetem um modo de vida que não é satisfatório. No entanto, elas vivem ali fazendo aquilo de noite a mesma coisa e continuam reclamando. Esperando ter resultados melhores, sem fazer nada para que aquilo mude. Porque ela está apenas resistindo, resistindo, resistindo. Quanto mais resiste, mais enredada fica naquilo que ela quer evitar. Então, reflita sobre isso. Mude o padrão. Vire o disco, como a gente diz popularmente. Vire o disco. Ouça uma nova música para que você possa compor a sua verdadeira melodia. Que vai exatamente espelhar aquilo que você quer. Que seja refletido no mundo. Tá bom? Então fica aí a dica para você. Fica aí a dica dessa sacada. Põe em prática e depois me diga. Comente aí. É um prazer ouvir o seu comentário. Curta isso aí. Vai lá na nossa página também. Acompanhe o nosso trabalho. Portal saúdequanto.com.br Será um prazer ter você conosco. Um grande abraço. E amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos. E despertar o seu poder natural de autocura. E transformação em seu criador consciente da sua própria realidade. Clique agora mesmo no link aqui no vídeo. Ou na descrição. E reserve já o seu lugar para o workshop gratuito. Salto quântico na mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.